Hello meus amores, tudo bom com vocês? Gente, eu tava super ansiosa pra gravar esse vídeo Porque é uma coisa que vocês têm me perguntado muito, 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 muito no Instagram Lu, qual é o filtro que você tá usando nessa foto? Lu, qual aplicativo você tá usando? Lu, pelo amor de Deus, me fala o que você pensa nessa foto, tá muito legal, muito diferente E realmente, gente, desde a minha viagem, que a gente fez agora mês passado Eu tô usando novos filtros, novo aplicativo, tipo, mudei totalmente E as fotos estão sendo muito legais Óbvio que na viagem ele ficou muito mais Só que aqui eu consegui continuar, sabe, com essa vibe, com essas cores diferentes que está no meu feed Então eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo Então é o seguinte, gente Vocês sabem que eu viajei pra Tulum E a Flávia Favanelli fez uma viagem com o Lucas Pinheo, que é um fotógrafo Eles fizeram essa viagem pra Tulum também Na semana seguinte eu tava indo pra lá E eles foram lá pra lançar realmente esses filtros Esse present, né, porque ele é um fotógrafo Então ele vende isso também no Instagram E assim que eles lançaram eu fiquei louca, alucinada Eles começaram a mostrar o antes e depois Gente, vocês não tem noção Eu vou até colocar aqui umas fotos deles de antes e depois Que é muito legal Eu falei, gente, eu preciso disso, né? Tipo, eu tô indo pra lá também As fotos serão mais ou menos naquela vibe que ela tá postando Então assim, tenho certeza que vai ter um resultado muito legal Aí eu entrei lá, as informações e comprei esse present Aí ele tava explicando que precisaria instalar o Lightroom Que é um aplicativo, eu acho que é do Photoshop, sabe? Só que esse daqui dá pra usar no celular Mas também dá pra usar no computador Eu não conhecia esse aplicativo antes Tipo, já tinha ouvido algumas blogueiras falar e tal Mas eu não usava ele, sabe? Aí eu tive que baixar pra conseguir usar esses presets Gente do céu, é outra vida Eu juro pra vocês E claro, com esses presets ficaram, tipo, ainda mais incríveis Os resultados das minhas fotos Então vou lá mostrar pra vocês o passo a passo Eu vou editar uma foto aqui pra vocês E mostrar um pouquinho de antes e depois De algumas outras pra vocês verem também Então vamos lá, começar a colocar aqui pra gravar no meu celular Pra vocês acompanharem por aqui também Aqui já abri na página Os meus aplicativos preferidos e queridinhos Tá? Hoje eu vou falar basicamente do Lightroom O que que eu finalizo no Facebook Eu uso muito também E é isso Então vamos abrir pro Lightroom Pra vocês acharem, é O nome é Lightroom CC, tá? Aqui daí eu já criei várias pastas, né? Tem de desamorados, feed, novo, presets Essa é a pasta dos presets Então assim, a gente tem que ir lá Fazer todas as configurações E importar pra cá Que vai vir em formato de foto Então esses são os três filtros do Instagram Ó, do Instagram Tô meio louca, gente Do Lucas Pinheiro que eu comprei, tá? Vem um pacote de três filtros desses É bem legal, tipo assim Dá pra você usar tanto pra fotos de comida Quanto pra fotos de paisagem Fotos de looks Fotos lindas No meio das frutas Enfim De qualquer maneira Então eu achei bem legal Que não é só um filtro, sabe? Vieram os três E o valor Eu sei que muita gente vai perguntar O valor que eu paguei Foi, se eu não me engano Entre 120 ou 150 reais Então vamos lá Esse daqui então São os filtros O que que acontece? Vem aqui em formato de foto Ó, eu tenho que apertar Nessas três bolinhas E sempre vir aqui, ó Copiar configurações Apareceu essa tela Ok Aí eu volto aqui Ó, eu já separei uma pastinha Com todas as fotos Eu quero mostrar pra vocês O antes e o depois Essa foto aqui, ó Que eu tô abrindo por último Ela tá sem filtro ainda Então eu vou lá Vem aqui nos três pontinhos também E colo as configurações Colei as configurações E olha o resultado Que lindo que ficou, gente Assim Eu vou ser bem sincera Que tem fotos e fotos Tem fotos que a gente precisa Dar uma diminuída Tem várias configurações Então aumentar um pouquinho A temperatura Diminuir um pouquinho A temperatura Diminuir o contraste Aumentar a luz Então assim São vários detalhes, sabe? Então eu acho assim Que cada foto é uma foto Aqui tem as configurações Estão vendo? Branco, pretos Olha aqui pra vocês entenderem Como muda Estão vendo? Isso tudo é manual assim, sabe? Mas esse resultado aqui Ficou super legal Eu amei A única coisa que eu faria Tá vendo o cantinho aqui Dessa foto? Ali eu postei essa foto Inclusive ontem E eu só dei uma embaçadinha No Facetune atrás Pra não aparecer Esse negócio de espelho E um monte de coisa atrás E só Perfeita pra postar Então vamos voltar aqui Eu quero mostrar Essa daqui também Essa foto inclusive Eu tirei hoje Não sei exatamente Quando esse vídeo vai ao ar Mas eu tirei hoje E olha o antes e o depois dela Sem edição Eu já amei essa foto Tinha adorado Tipo desde lá Quando eu vi Mas olha o depois dela Gente Parece que eu tô mais bronzeada Meu cabelo até parece Que eu tô meio ruiva Meio um cabelo diferente A cor As cores São uma mudada, né? Mas isso aqui Dá aquele efeito bronze Eu gosto mais pra isso mesmo Sabe? Agora essa foto aqui do lado Quando eu postei Foi muito legal O pessoal adorou Tipo estão falando Ai você vai maquiada Minha irmã na verdade Nossa você vai maquiada Pra fazer compras Mas enfim Olha o antes dessa Olha isso gente A foto tipo Já tava bonita também Mas olha as cores No depois Como que fica Muito legal, né? Olha essa daqui também O antes dela E olha o depois Olha esse mar Como ficou Mais azul ainda O céu ficou incrível Realçou os detalhes Tipo tudo, sabe? E o legal é que Não perde a essência da foto Realmente dá um real Isso assim Que você fica Nossa Diferente, né? Mas assim A foto Original também tá maravilhosa Olha essa outra Eu peguei várias fotos diferentes Pra vocês conseguirem ver mesmo Sabe? Ó Essa foi tipo No formato de selfie Na academia Eu e meu namorado Olha como que ela era antes E olha como foi depois Foi super bronze Que a gente ficou Ai gente Essa daqui é muito legal Até quero mostrar agora Como que eu faço No Facetune Olha o antes Dessa foto Uma foto normal, né? Bonita Mas normal Uma selfie Agora olha o depois dela Bem bronzeada E tal E assim Tá vendo Atrás Tá os meus sapatos Tudo bagunçado O checho é muito marcada E o filtro Deixou muito marcado Então o que eu faço? Vou aqui no Facetune Vamos abrir essa foto Passei a foto Do Lightroom Pro Facetune Então vamos lá Pra vocês verem A foto Que eu postei Como que eu consegui Aquele resultado Ficou muito legal Essa foto O filtro já ajudou Muito claro Aí o que eu faço? Eu venho aqui no Facetune Vou em desfocar E dou aquela Desfocadinha básica Aqui no fundo Principalmente aqui No armário Então desfoco 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 Ó Já deu uma amenizada Na bagunça Desfoquei aqui Do cantinho também Só pra parecer assim Que na verdade Eu não fiz isso Num Facetune Foi mais assim É A câmera mesmo Que embaçou Sabe? Pra ficar as coisas Mais natural Então assim Já amei Aí gente Ó Vamos dar um zoom Assim na foto Eu tô com uma espinhazinha Ouvi que eu tava de make E tal Não dá pra ver direito Mas eu dou um zoom Num lugar que eu quero Disfarçar um pouquinho A espinha Às vezes a olheira Eu também passo um pouquinho Então ó Eu venho aqui no suavizar Nesse primeiro Primeira gotinha Passo aqui ó Bem pouquinho Passo um pouquinho Sabe assim Com o dedo Eu passo assim ó Em algumas partes Que tem algumas partes Que estouram muito Com a luz Então tipo Eu dou uma batidinha Assim sabe Um pouquinho Um pouquinho embaixo Da olheira E linda Maravilhosa Aí uma outra coisa Que eu fiz gente Eu vou em tons Quando eu acho Que às vezes A minha pele Tá muito diferente Tipo do rosto daqui Ou às vezes A luz estoura Sabe assim O que que eu faço Eu venho aqui nesse tons Eu clico aqui Sei lá Eu quero me deixar Um pouquinho mais morena Eu clico aqui Ah não Desculpa No seletor Aí eu seleciono O tom de pele Assim que eu gostaria Que ficasse meio que O rosto inteiro Então eu vou ó Ó Eu selecionei E só vou meio que Pintando a pele Tá vendo Mas nada Tipo não Não carca o dedo Porque olha aqui Se você fizer Aqui até que não ficou muito Mas se você faz Isso fica muito artificial Eu já vou até apagar Aqui ó Eu não gosto Então eu realmente Vou Passando o dedinho Assim Sabe Quanto mais natural Melhor Ninguém quer saber Que tipo a gente Usou muita coisa Aqui Sabe E nem precisa É que essa foto Mesmo Achei que ficou Muito marcada Até aqui no pescoço Um pouquinho Porque apareceu Bastante Ó Olha aqui Pra vocês entenderem Olha o antes Depois Já amei O resultado Maravilhoso Aí uma outra coisa Que eu fiz Gente Olha aqui Eu vou em detalhes Isso é uma coisa Muito legal Que eu sempre gosto Quando aparece Muito assim No meu rosto Olha aqui Olha o meu olho Olha o tanto Que realça E também Outra coisa Tá vendo Essa vez Eu apertei muito Com o dedo Fica muito forçado Eu gosto até De dar uma apagadinha Pra não ficar Tipo Rolar Entendeu Ó Tá vendo Deu uma apagadinha Já ficou Maravilhosa Dá aquele realce lindo Dá pra você realçar Também as flores Olha isso Nossa Dá um efeito Muito legal E pra finalizar Uma outra coisa Que dá pra fazer Que eu fiz Nessa foto Essa foi uma das fotos Que eu mais mexi Assim gente Só pra vocês saberem Tá Então enfim Aqui no fundo Eu tô achando Que as paredes Sabendo que de um lado Ela tá bem branquinha E do outro Não A gente arruma isso também Eu vou aqui no branquear E só passo Um tico aqui Ó Passando um dedinho Aqui ó Ó a diferença Pronto gente A foto está perfeita Maravilhosa Amei Vamos aqui ó Salvar no rolo de câmera E ela está pronta Pra ser postada Ou melhor Eu venho aqui no meu feed E vejo onde ela se encaixa melhor Porque querendo ou não Eu tenho uma sequência de fotos Que eu preciso postar Tanto das minhas parcerias Quanto tipo do feed Que eu arrumo ele agora Hoje em dia A gente está muito blogueirinha Então eu penso O que vai combinar Com o que Pra fazer um triluzinho Pra fazer uma duplinha Assim no canto Então isso tudo É muito pensado Hoje eu consigo Né A gente tenta Fazer isso Ai gente Então é isso Que eu faço Nas minhas fotos Assim Eu tô gostando muito do resultado Fico muito feliz também Que vocês estejam gostando Então esse é o meu segredinho Eu sei que muita gente Não pode comprar Ou não quer comprar Falar é besteira Gastar dinheiro com isso Porque pra algumas pessoas Pode ser barato E pra outras pode ser caro Tá Isso é muito relativo Não tô falando nada Mas é Como é meu trabalho Sabe Eu sempre quis Tipo Eu sempre falava Ai gente Que efeitei isso Que legal e tal Eu já pesquisei Outros filtros Assim pra comprar Esses presets E tava tipo Muito mais caro O Lucas Pinho é o mesmo Ele tem alguns presets Aí por 300, 400 reais Sabe Então esse eu achei Um preço ok Porque eu tô utilizando Isso todos os dias Sabe Tá realmente Mudando um pouquinho A carinha Deixando mais profissional O meu Instagram Então É isso gente Eu gostei muito Espero que vocês tenham gostado Eu ainda quero gravar um vídeo Vou tentar gravar hoje ainda Dicas de outros aplicativos Ficar um pouquinho mais Sobre cada um Então se vocês quiserem Eu gravo pra vocês Então vocês comentem aqui Tá bom E comenta qual foi a foto Que você mais gostou Do antes e depois Tá bom Super beijo E até a próxima Ah Já ia me esquecendo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativa o sininho Pra você não perder nada Assim que sair um vídeo Você recebe essa notificaçãozinha Tanto no aplicativo Do YouTube Quanto no seu e-mail Então é maravilhoso Tá bom Agora sim Beijo Tchau 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 Tchau